As águias são definitivamente uma ave formidável, pesando até 7 quilos ou mais e tendo uma envergadura de vários metros. Combine tudo isso com garras fortes, bicos em forma de gancho afiados e uma imensa habilidade de visão e você se torna um predador formidável. Elas não só podem ver a presa à distância, mas também podem pegá-la rapidamente e atacar com força sem que elas percebam. Não é nenhuma surpresa que as águias sejam caçadoras tão hábeis, alimentando-se de vários animais diferentes que variam de pássaros menores a roedores e viados. Mas e as galinhas? As águias atacam? Embora grande parte das águias não vivam em ambientes habitados por humanos, em algumas partes do mundo isso pode acontecer. As águias são mais do que capazes de atacar suas galinhas, embora geralmente só façam se houver oportunidade. Eles não procurarão ativamente um quintal. Procurando galinhas vulneráveis para atacar em vez disso, é muito mais provável que elas galinhas identifiquem seu rebanho ao voar sobre suas cabeças e dependerá da circunstância específica se elas atacarão ou não. Se estiver com fome o suficiente ou se suas galinhas forem especialmente acessíveis, eles podem muito bem atacar. As chances de um ataque também aumentam de acordo com a raça e o tamanho de suas galinhas. E os galos enfrentam as águias? Como você pode imaginar, quanto menor o galo, mais vulnerável ele fica a um ataque. Quando a águia ataca o galo, mesmo as grandes espécies de galos têm poucas ou nenhuma chance de vencer uma águia adulta, irá virar refeição.